Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais um vídeo pra vocês, como podem ver, eu estou aqui novamente no Anime Lost Simulator. Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui a minha evolução de tudo que eu fiz no jogo até o momento. Tipo, eu literalmente passei 32 horas, 36 horas por aí, pra conseguir fazer tudo isso. Sim, caso vocês estejam vendo, eu recebi as Game Pass do jogo, então sim, eu fiquei muito tempo. Por isso que eu não estou acabando não tendo vídeo, porque eu estava preparando este vídeo aqui pra vocês. Então vamos lá, vamos começar mostrando tudo que eu fiz aqui. Pra ficar tão forte assim, tipo, minha força já está em 23 bilhões, isso antigamente nem seria possível. Olha isso, eu já derroto os NPCs aqui, num tapa apenas, mesmo sem usar minhas armas aqui e tudo mais. Sempre que as armas não aumentam nada, né? Tipo, eu acabei dando um spoiler aqui dos meus personagens, olha isso, tipo, meu inventáriozinho bonitão aqui, né? Mas beleza, tá, primeiramente. A primeira coisa de todas que eu fiz foi ficar matando esse boss sem parar. E quando eu matava esse boss aqui, eu também fiquei matando o boss noturno, Yorichi. Yorichi que foi uma das melhores coisas que eu fiz de ficar matando. Porque, sério, o Yorichi ajudou demais. Ele está em 150 bilhões de vida. E simplesmente por eu derrotar ele, assim, tipo, ok, eu não estava derrotando ele tão rápido quanto eu estou agora, no caso. Mas por eu estar derrotando ele, simplesmente eu consegui algo incrível. Que foi, literalmente, as espadas secretas do Yorichi. Mishical Fire Katana, que é literalmente a espada do Yorichi mesmo. E eu consegui duas delas, como vocês podem ver. Então, meu clique com isso ficou simplesmente absurdo. Olha isso, eu vou desequipar elas aqui. Vou dar um clique e vou mostrar quanto que aumenta. Eu estou ganhando 42 sem nada. E com uma delas apenas, eu ganho... Deixa eu ver, deixa eu ver. Com uma delas... Ok, com uma delas apenas, eu ganho 1k. E com as duas equipadas, vai para 2.200, assim, como vocês puderam ver. Ou 2.600, 2.600, ok. Mas eu sempre erro, assim, por algum motivo. Tipo, ela aumenta muita quantidade mesmo, como vocês podem ver. E elas dropam muito mais fácil do Yorichi. Eu vou até mostrar o índice que eu acabei não mostrando no update que eu fiz no vídeo do update. Que literalmente, tipo... Ele tem 0.09% de chance de dropar no Yorichi. Então, é muito mais fácil, sem dúvidas, para dropar. Normalmente, pelo que parece, todos os bosses, tipo o Madara também é assim. E o Obito, o Obito tem a mesma chance de drop do Dolma, que é 0.05% e o Madara tem 0.09%. Pelo que me falaram, é isso, né? Tipo, o WS tem lá os personagens e tudo. Infelizmente, eu não consegui, depois de matar muito... Tipo, eu matei muito o Obito, antes lá e tudo mais, quando eu era, tipo... Play, mas eu não dropo, sério. Eu sou inimigo da sorte, na moral. Porque, olha isso. Eu fiquei girando muito. E não peguei nem um único personagem secreto. Em nenhum mapa. Sim, mesmo depois de matar tanto, eu não consegui um personagem secreto sequer. Talvez esse vídeo pode acontecer, porque nesse vídeo, no final dele, eu vou deixar girando aqui, para ver se eu consigo pegar. Eu estou com literalmente 100 bilhões, sério. Isso dá muito espírito de mítico. Com certeza, vai vir alguma coisa. A questão é, será que vem secreto? Difícil? Com certeza, muito difícil. Então, vamos lá. Vamos lá para a próxima ilha aqui, porque eu ainda tenho algumas coisas para mostrar para vocês. Então, só bora aqui, já dar o TPzinho aqui. Ok? Piratia. Beleza, beleza. Só bora. Olha o Luffyzinho pulando aqui, bonitão. Espera que eu não tenha o Luffy, né? Tipo, o pessoal fica mostrando o Luffy o tempo todo. Eu não tenho Luffy. Tristeza. Eu fico girando, girando, girando e não vem Luffy. Será que hoje vem Luffy? Talvez, né? Eu gostaria de verdade de ter farmado muito mais stars para fazer isso. Tipo, girar a noite toda aqui e de coisa assim. Mas, infelizmente, eu vou ter que estar deixando para um próximo vídeo isso. Porque, sério, eu fiquei matando muito NPC para farmar 100 bilhões. Então, meio que iria demorar um pouco para eu conseguir farmar tudo isso, né? Tipo, uma quantidade para girar nesse mapa aqui até o final. Bom, mas uma coisa que eu tenho para mostrar é, literalmente, sobre o haki do armamento que eu consegui pegar. Tipo, no vídeo passado eu mostrei o haki do WS, no caso. E ele conseguiu uma coisa ainda melhor. Tipo, se ele aparecer aqui no server, eu peço para ele mostrar. Mas, no caso, ok. Atualmente, eu estou aqui com o haki do armamento vermelho. Antes eu estava com o haki do armamento épico roxo. Só que daí eu acabei decidindo trocar e me dei mal, na real. Porque o roxo era bem melhor, né? Tipo, isso foi um pouco triste. Mas, acontece, fazer o quê? Agora eu estou com o vermelho e eu posso girar aqui. Para ver se eu consigo alguma coisa melhor até. Bom, outra coisa que eu tenho para mostrar. Que eu, tecnicamente, já dei spoiler quando eu cheguei lá perto da máquina de Shiny. É, literalmente, meu time. Tipo, vocês já viram que eu, infelizmente, não consegui nenhum Secret, correto? Mas, tipo, não é por falta de girar. Na moral, não é por falta de girar. Eu, literalmente, fiz um time full lua superior no mapa anterior. E um time full barba branca. Isso aqui também de barba branca. E eu, simplesmente, sou o inimigo da sorte de pegar Secret. Sério, olha o tanto de personagem. E Mythical Shine. Tipo, esses aqui é tudo Mythical Shine. Do último mapa. E eu, simplesmente, não pego personagem Secret. É incrível uma coisa dessas. Tipo, muita gente faz lá aqueles coisas. Fazer um time full mítico Shine. Full Secret. Não, tipo, full Secret. Full Secret Shine. Eu não consigo pegar nenhum Secret sequer. Imagina fazer um full Shine de Secret. Fazer o quê, né? Tipo, e o pior é que eu tô com a sorte máxima do jogo, né? Nem faz sentido nenhum a isso. Tô com tudo de sorte mesmo assim. Simplesmente, não vem. Eu, a maioria desses míticos aqui, pra vocês saberem, eu peguei no Piri. Sim, eu tô pegando a maioria das coisas no Piri. Isso tá dando uma tristeza. Eu ativo o Lucky Boost aqui pra gastar enquanto eu tô girando. Por que simplesmente não vem nada se eu não ativo? Tipo, se eu não ativo o Lucky Boost, simplesmente não vem nada. Se eu ativo, vem alguma coisinha. Pelo menos, um mítico, normal. Mas se eu não ativo, nem isso vem. Daí eu tenho que ficar esperando 500 giros pro Piri, infelizmente. Mas vamos lá. Primeira coisa desse vídeo que eu vou fazer aqui. Depois de explicar tudo que eu fiz nessas 36 horas aqui farmando sem parar nenhum momento. Vamos, finalmente, ir lá pro meu Haki. Tipo, eu tô com o Haki vermelho, como vocês puderam ver. E eu tô com 200 gemas. Eu já gastei, tipo, 600 gemas quando eu tava com o meu Haki roxo. Eu, infelizmente, perdi ele. Mas agora vamos tentar trocar esse Haki do armamento vermelho. Se eu perder, ok. Pelo menos foi pro vídeo, né? Tipo, acontece. Eu tô ganhando 173k por tapa agora. 173k por tapa é uma coisa muito boa, sem dúvidas. Mas pode melhorar. De verdade, se eu pegasse um Rainbow desses, nossa, seria incrível. Se eu pegar o God, ele já tá perfeito. Eu não vou trocar. Tipo, se eu pegar isso aqui. Mas se eu pegar o Rainbow, que é o Mythical, ó. Perfeito, perfeito. Se eu pegar o lendário, também é bom demais. 25% de power. Eu não troco nenhum desses três aqui no caso. Bom, então vamos lá. Sem mais escolhas, vamos sentar e girar aqui quatro vezes, ok? O primeiro já, como vocês puderam ver, veio totalmente azar, o normal. Eu tô até com o boost de sorte aqui. Vai que acontece se funcionar. Ok, voltou o Red. Voltou o Red, pelo menos. Voltou. Beleza. Mas eu ainda vou perder ele. Bora lá. Então, dois giros vermelhos de novo. Eu tô com muita chance de querer ficar agora com esse vermelho. Sério, 50 gemas. Mas vamos lá, mesmo que eu vou perder isso aqui. Vou ficar com uma coisa pior. Só bora. É, eu fiquei com uma coisa pior. Fiquei literalmente com o pior. Tipo, não tem nenhum pior que o Haki do Armamento normal. E o meu rosto até combinou com o meu personagem da real. É isso. Tipo, parece que agora tá continuando com a roupa do meu personagem. Interessante. Só uma tristeza que agora, infelizmente, meio que eu tô ganhando muito menos. É, pois é. Infelizmente, eu tô ganhando muito menos. E eu vou ter que armar mais gemas aqui pra poder girar mais. Então, vamos lá. Vamos finalmente girar os personagens aqui. E ver se eu consigo pegar alguma coisa. Porque não é à toa que eu peguei essas 111 bilhões de stars, né? Então, vamos lá. Já vamos ativar um boost de luck aqui, como vocês podem ver. E só bora. Agora eu só paro de verdade quando esplanar um novo boss pra eu ir pegar boss pra eu pegar gemas, né? E tipo, no final desse vídeo eu ainda vou girar mais aqui com vocês mais alguns Haki. Porque, sério, ficar com Haki comum é meio triste na real, né? Tipo, ter perdido um épico três vezes seguidas. Sério, é muito incrível isso. Eu peguei o mesmo épico várias vezes e simplesmente não veio nada melhor. É incrível isso. Incrível a minha sorte. Bom, então vamos lá. Vamos ficar girando aqui. E eu vejo vocês daqui a pouco. Tipo, ainda vai demorar bastante isso aqui. Tipo, se eu não me engano, isso aqui dá... Deixa eu ver até. Se eu não me engano, isso aqui vai dar uns 6 pires no mínimo. Tipo, 100 bilhões. É, cada pire é 12, então no mínimo 6 com certeza. Deixa eu até fazer uma conta básica aqui. Tipo, uma conta bem básica na real. Estou com 110, cada pire vai ser uns 13 mais ou menos. Vou colocar 13. Ok, 8 míticos no pire eu vou garantir. 8 míticos, beleza. Então eu volto aqui com vocês daqui a pouco. Assim que tiver girado esses 8 pires de míticos. Espero de verdade pegar um secreto, por favor. Eu sei que é difícil, tipo... Eu não vou conseguir secreto. É quase certeza. Mas, ó, legal. Peguei um mítico sem ser no pire enquanto estava falando aqui com vocês. Interessante. Mas, resumindo. Eu, com certeza, não vou conseguir secreto. Mas vamos lá, né? Não custa tentar. Pode acontecer que venha um milagre nesse vídeo aqui. E eu consiga um personagem secreto. Ok, esse aqui foi no pire. Tipo, eu já estava assustado. Achei que era outro personagem fora do pire, mas não é não. Mas, beleza. Volto aqui com vocês. Assim que eu terminar de girar aqui. E, no caso, eu vou ficar indo pegar os boss, assim como eu disse. Então, eu vou ficar pausando aqui. Pegar os boss. Porque eu volto com vocês daqui a pouco. Ok, então, vamos lá. Vamos, finalmente, dar uma olhada em tudo que eu peguei aqui. Pelo que parece, veio realmente oito aqui. Só que, tipo, eu já tinha aberto aqui o inventário antes. Já estava com um monte de mítico aqui no inventário. Infelizmente, eu não tinha pegado secreto nenhum. Então, vamos lá, né? Tipo, eu abri justamente porque eu estava curioso para ver se tinha vindo alguma coisa. E também porque eu estava matando o boss. Como vocês podem ver, eu estou com exatamente 60 gemas aqui. Então, antes de abrir meu inventário para ver o que eu peguei aqui. Tipo, que eu não faço ideia do que eu peguei. Espero que eu tenha pegado alguma coisa boa de verdade. Mas, vamos lá. Antes de tudo isso, vamos tentar girar aqui uma passiva. Tipo, ó, nasceu uma coisa aqui. Opa, deixa eu ir lá rapidão, rapidão, rapidão. Aqui, ninja, ninja, tal, ninja, tal. Isso é o bom, né? Eu não preciso nem abrir o chat que ele já aparece onde nasceu o boss. Isso é bom demais, na real. E, com isso, eu acho que eu já vou para 94 gemas, provavelmente. 94 gemas. Infelizmente, vai faltar um pouquinho só para mim girar. Espero de verdade que eu nem precise girar. Imagina, eu já pego uma muito boa, assim. Na real, qualquer coisa vai ser melhor que isso aqui, né? Que eu estou usando atualmente. Porque, realmente, foi triste pegar a comum de todas, né? Tipo, mas fazer o quê? Ora lá, então. Vamos ver se eu consigo pegar um haki do armamento que seja melhor do que o comum. Porque pode ser ainda que eu não consiga pegar nenhum e venha o comum de novo. Isso acontece, às vezes. Então, vamos lá. Comum, 30%. Espero de verdade pegar alguma coisa boa. De 1% seria muito bom. Mas, só bora. Ok, eu peguei o comum de volta. Tá de brincadeira isso aqui, né? Tá muito brincando isso aqui. Minha sorte simplesmente acabou. Será que eu fiz alguma coisa para me perder minha sorte? Mas, beleza. Vamos lá, então. Vamos, finalmente, abrir meu inventário. E ver se eu peguei alguma coisa boa. Vai saber, né? Pode acontecer se eu pegar alguma coisa boa. Pode acontecer aqui, não. Então, vamos lá. Vamos abrir em 3, 2, 1. Ok. Inventário aberto. Vamos lá. Vamos dar uma olhada o que eu peguei aqui. Tipo, de verdade. Eu não faço ideia se eu peguei alguma coisa. Eu só simplesmente abri e deixei aqui do jeito que tá. Como vocês podem ver. Os meus barba brancos aqui. Peguei muito barba branca aqui. Isso. Eu tô com muito barba branca. Ok. Eu finalmente peguei um personagem secret. De verdade. Eu não tô acreditando até agora. Veio realmente no vídeo. Mano. É realmente. Olha isso. Tipo, acabou de vir agora há pouco. Toon Force. Ok. Por essa, eu realmente não esperava. Beleza. Tipo. Simplesmente incrível. Agora tá tudo bem. Eu ter perdido meu personagem lá. Tipo, de ter perdido o Haki. Tá de boas. Com esse Toon Force aqui. Já fiquei muito feliz. Que isso. Vamos ver quanto que eu vou tá ganhando. Eu tô ganhando 158k. Se eu equipar esse Toon Force P8. O Luffy Gear 5 aqui. Eu fico com 162k. Ó, tá ótimo. Que isso. Luffyzinho aqui. Incrível aqui. Meu primeiro personagem secret do jogo todo. Sério. Eu nunca tinha pegado personagem secret. Eu tinha mostrado até pra vocês isso. É, incrível. De verdade. Eu não esperava que eu fosse pegar um personagem secret nesse vídeo. De verdade. Bom. Mas é basicamente isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Tipo. Pela primeira vez pegando aqui. E ainda em vídeo aqui com vocês. O meu personagem primeiro de todos. Secret Luffy Gear 5. Deixa eu até tirar os outros personagens. Sério. Porque, sério. Vamos colocar só ele, né? A estrela da noite aqui. Literalmente. Luffy Gear 5 aqui. Bonitão. Que isso. Só isso. O modelo dele incrível aqui. Incrível demais, né? Incrível demais. Bom. Então é basicamente isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Com certeza. Valeu muito. Apenas 36 horas que eu fiquei aqui. Tipo. Pra pegar esse personagem aqui. Que simplesmente é muito bonito. E forte. Tipo. Ele é mais forte que todos os meus Marvel. Branca Shine. Bom. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E vejo vocês aqui amanhã. No próximo vídeo aqui do canal. Até isso. Falou. E fui. E aí Tchau.